Bom, enquanto você prepara o cafezinho aí, nós vamos mostrar a história dos irmãos sertanejos de Guararapes e é uma história muito interessante. E fazer sucesso, talvez, eu diria através da música, acho que é o sonho de muitos cantores pelo Brasil pra fora, né? Imagina o que tem de dupla por aí. A gente sabe que é uma estrada difícil, que exige muita determinação. Em Guararapes, a jovem dupla Pedro Henrique e Juninho Moraes começou a fazer show em vídeos ao vivo pela internet. E a cada nova apresentação, o público virtual, ó, subia, aumentava, até que os meninos começaram a ser reconhecidos pelo talento que eles têm. Então, vamos começar juntos a conhecer essa história. Põe no ar. A rede social como ferramenta que ajuda a chegar mais próximo de um sonho. Depois de acompanhar a dupla Pedro Henrique e Juninho Moraes pela internet, decidimos conhecê-los pessoalmente. É por isso que nós vamos pra cidade de Guararapes, onde eles moram, pra saber como a tecnologia contribui com a carreira musical. Antes de irmos ao encontro da dupla, decidimos bater um papo com a Ana Júlia, de 14 anos de idade. Pelos quadros espalhados pela casa, já deu pra notar que ela ama duplas sertanejas. E quando é da terrinha dela, então, aí que ela vira fã mesmo. Com o celular nas mãos, ela acompanha todos os passos de Pedro Henrique e Juninho Moraes. É bem legal, porque assim, como é amigo, né, então, assim, a gente se sente orgulhosa, né, por ter uma amizade que, que nem a dupla deles, é muito conhecida aqui. E eu fico muito lisonjeada, porque eu sou amiga, né, da dupla. Agora sim, vamos até os cantores de Guararapes que nos recebem na casa deles. Mas não dá tempo de ficar conversando muito, porque os dois têm um compromisso com os fãs. Montam cenário, caixa de som e bora começar o show no estilo sertanejo. Cadê o público? Você deve estar se perguntando. O público, senhoras e senhores, é virtual. Isso mesmo, os meninos estão fazendo uma live, uma participação ao vivo por meio da internet. Peraí! Volta tudo e explica pra gente como é que surgiu essa ideia. Então, meu pai deu essa sugestão pra gente, da gente começar fazendo a live. Aí a live tem bastante gente que assiste, nos acompanha. E também, quando a gente vai fazer show nos barzinhos, também tem bastante gente. Só que na live o público é maior. Pra mim, significa uma alegria, né? É muito bom cantar. Às vezes, quando eu tô meio chateada, eu começo a tocar um pouquinho e cantar. É muito bom pra mim. Criatividade não falta pra realizar o grande sonho de seguir com a carreira musical. E conquistar cada vez mais fãs. A gente monta o som, monta o tripé e a gente faz nossa live, conversando com o público e a gente canta o nosso repertório. Tem algumas lives que batem 2 mil, 3 mil, depende. A maioria da população tá conectada à internet. Então, isso é um meio de divulgação mais rápido, no caso, do que um show mesmo. Kelly, você acha importante acompanhar os meninos? Tá sempre presente nessa caminhada deles pelo sonho? Nossa, com certeza, né? Pra gente é um orgulho. Se os outros profissionais, a gente já tem o orgulho de sair, aplaudir, imagina quando é da própria família nossa, né? E vem a família toda, né? Vem prima, vem vó. Muito! Nossa, vó deles, né? Onde eles vão, nós estamos juntos. Os amigos, Marivaldo e Zenilda, também fazem questão de acompanhar a dupla. Um dia a gente tava numa festa, a gente saiu pra fora e vi um molequinho lá, na mesma casa, saiu em outra festa. Um molequinho dançando e tal, tinha uns 5 anos de idade. Eu falei, poxa, que engraçado esse menino. E daí a gente começou a fazer uma amizade, eu comecei a gostar, ele sempre cantava. A gente começou a acompanhar. Olha, ele virou um amigo da família toda. Virou um amigo. Tipo assim, é um dos grandes amigos que eu tenho. Um dos grandes, não, é o grande amigo que eu tenho é essa família. Saindo da casa deles, descobrimos que Pedro e Juninho também encaram um trabalho paralelo para conquistar o sonho da música. Os irmãos ajudam os avós e a mãe na loja da família. Segundo o seu Luiz, os netos fazem tudo direitinho. Trabalho, o Richard já faz uns 3 anos que ele tá trabalhando aqui comigo, sempre aos finais de semana, né? Então, já serve de experiência e de vida pra eles, né? Eles vindo aqui trabalhar, já vai engrandecendo eles como homem. E tem mais. De vez em quando, eles ainda fazem shows no estabelecimento comercial. Um jeito de atrair clientes para a loja e fãs pra dupla. É muito bom, porque a gente atrai os clientes aqui para a loja e os clientes acabam conhecendo a nossa dupla, né? Pra mim é muito bom, né? Que nós acabamos trabalhando em família, tudo reunido. E é uma experiência a mais para o meu futuro, né? É isso mesmo. Acreditar nos sonhos e não cruzar os braços. Com criatividade e apoio da família, essa dupla vai longe. Nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser. E a partir de hoje eu sou o homem de uma só mulher. É, mas essa história tem algo muito curioso. O maior incentivador dos irmãos Pedro Henrique e Júlio Moraes é o pai deles, que também é músico. Só que o pai é especialista em outro ritmo, olha só, que é o pagode. É isso mesmo, o pai é pagodeiro e os filhos cantores sertanejos. Então, mas essa mistura aí bem brasileira, não é que tá dando certo? Ó, espia. Os irmãos de Guararapes decidiram montar uma dupla, investir nas redes sociais e ganhar público, até se tornarem famosos no ramo musical. Sente só a pegada dessa live. Show ao vivo pela internet. Eu sou filho do maço, eu venho da moça. O meu pai é vaqueiro, minha moça é grossa. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Só quero você, só quero você, eu só quero você. O mais interessante na história dos dois irmãos é que o maior incentivo deles na música é o pai, e era pagodeiro. Isso mesmo, Edinaldo deixou o estilo musical de lado para incentivar os filhos e sertanejo. Tá confuso ainda? Você não entendeu nada essa relação do pagode com o sertanejo, né? Então preste atenção que o Edinaldo explica. Eu fiz parte de cinco de pagode, né? Então quando a gente montava os grupos, não dava certo, porque a gente dependia de um cavaquista, de um menino do violão, de um menino do pandeiro. E tipo assim, às vezes os meninos acabavam deixando a gente na mão. E aí o Juninho até cantou pagode, começou no pagode com nós, que ele fazia uma participação com nós. E aí, só que eu vi o talento dele na música em si, né? Aí eu ofereci o sertanejo para ele. Ele acaba inspirando muita gente, né? Por causa que ele era músico. Músico, então ele passa bastante coisas para nós que ele fazia antes. Edinaldo não participa mais de grupos de pagode. A missão dele agora é continuar apoiando os filhos. E fazendo de tudo para a carreira deles deslanchar. Sempre com um olhar crítico de quem já foi da área musical. Meu pai sempre via, tipo assim, é o melhor, né? É o melhor. Ah, meu filho cantou A, B, pronto, tá cantando demais, né? Eu precisei de segunda opinião, se era olhar de pai ou se era olhar de músico. Aí eu chamei o amigo meu, né? Vi com o amigo meu se ele tava cantando tudo em cima do tom, tudo bonitinho. O amigo falou, não vai embora, pode ir que ele tem futuro. Tem alguns cantores que você se inspira? Sim, a gente se inspira muito no Léo Júnior, que saiu aqui de Rubiassa, do nosso lado. Eles, inclusive, são amigos do meu pai, de infância. E a gente sempre se encontra com eles, canta com eles também. A mãe, Daniele, também oferece todo o apoio. Só não pede para cantar, porque desse assunto ela não entende. No começo eu fiquei meio assim, né? Por não ser um ramo fácil, né? Mas depois eu vi que era o que eles queriam mesmo e aí a gente tenta apoiar, né? Conciliando sempre a música com isso tudo, né? Que não pode parar. E se a intenção dos irmãos é sempre conquistar novos fãs, decidimos levá-los para uma praça na região central da cidade. A ideia é fazer um showzinho improvisado e ver se a galera gosta da dupla. Eu tô jogando o gulho fora, chego aí em meia hora, pra acabar com esse clima. Você vai ver, eu tô falando sério. Áudio enviado com sucesso. E não é que teve gente que parou para admirar os cantores? Ah, eles são maravilhosos. Conheço eles desde pequenininho, quando eles começaram. Sempre cantaram muito bem. Já conheci, então? Já, já conhecia eles, já. Muito boa, viu? Eles cantam muito bem. Eu tava ali pegando uma gorrinha, eles cantando, né? Eu cheguei aqui mais perto, olhar, né? E tem uma voz muito bonita. Pelo jeito, os meninos estão no caminho certo. Eles aplaudem a gente e isso acaba motivando nós mais para nossas músicas, para os nossos ensaios. Então, isso motiva bastante a gente. Qual que é o segredo do sucesso, Júnior? É, a gente ensaia cada vez mais, tratar o público bem. E é isso, a gente se empenhar, fazer o nosso trabalho. Eu tô jogando orgulho fora, chego aí em meia hora, pra acabar com esse clima, você vai ver, eu tô falando sério, áudio enviado com sucesso. Pois é, que orgulho, hein, Edinaldo? Ter dois meninos talentosos como esses dentro de casa deve ser bom demais, né? Agora há pouco eu comparei a história do Pedro Henrique e do Juninho Moraes com a do Zezé de Camargo e Luciano. Mas existe uma diferença entre as duas histórias. Os meninos de Guararapes têm nas mãos um recurso que o Zezé na época não tinha, que é a internet. Vocês viram que, com a ajuda do pai, os meninos transformaram a garagem da casa em um estúdio e lá mesmo fazem os shows pela internet com milhares de visualizações e com o público de todo o Brasil. Então, sorte pra carreira desses meninos. Aplausos, pode aplaudir, pode aplaudir, Romão!